Fala rapaziada, você que está querendo criar um pasto registrado, que não tem registro no imbama e quer fazer seu registro, nesse vídeo aqui eu vou estar te ensinando a fazer o pré-cadraste no imbama totalmente de graça, diretamente do seu celular e da forma certa. Vai ser um vídeo muito simplificado e qualquer meio em tecnologia vai conseguir fazer diretamente da sua casa, tomando seu cafezinho, deitado na sua rede ou na cama, assistindo aquele filme da forma mais fácil possível para vocês aí estar fazendo de casa. Às vezes eu sei que você está querendo fazer seu cadastro aí, procura uma pessoa que faz o cadastro aí, cobrar 50, 70 reais, aqui na minha região aqui é de 50, 70 reais, que não é um feito tão caro, é acessível. Assista esse vídeo até o final, se tiver alguma dúvida, repita e se bora correr, vai ser o que eu estou falando de mais. É, agora eu estou aqui no Google Play, para você perguntar por que você está no Google Play. É porque eu vejo aí a galera que está ensinando aí a vocês acessar o site do imbama, não fala qual é... Não fala qual é o navegador que eles estão usando, o navegador certo de você estar fazendo aí seu cadastro, caso você queira fazer, é o Firefox, ele está disponível em iOS e Android, esse navegador aqui. Como eu quero que vocês aprendam aí de verdade, para não ter erro, vai ter que baixar esse aqui, o Firefox. Por que você vai estar abaixando o Firefox? Por que você não faz para o lado do... Porque dá erro, então você tem que estar usando aí o navegador Firefox, até mesmo se você entrar pelo Google agora, pesquisar lá o site imbama e quando você entrar lá na aba, ele manda você utilizar o Firefox, o navegador Firefox. Eu vejo aí os caras ensinando no YouTube, mas quando eles já estão ali navegando já, ele não fala qual é o navegador que estão usando. No caso é o Firefox, só dá certo se você utilizar o Firefox, tanto em computador, tanto como em dispositivo móvel. Então, como o meu aqui já está instalado, aí eu vou fazer aqui só abrir, no caso aí vocês vão ter que instalar o Firefox. Depois, se vocês quiserem apagar, depois de ter feito o cadastro, ok, mas é um navegador óleo. Então, vamos para o próximo passo. Vou clicar aqui em abrir. Ok, já abri aqui o navegador aqui em Firefox. O que é que eu vou fazer? É procurar aqui o site do imbama ou... Digire só o nome imbama mesmo. Entrar. O primeiro... O primeiro site que ia apresentar aqui... Pronto, entrando aqui na... Na aba aqui de pesquisa aqui, é o primeiro site que vai aparecer, imbama governo federal. Aí você vai clicar nisso. Agora aqui é que vem o craquejo, onde você vai estar achando aí a aba de inscrição. Aqui ó, você pode ir até aqui embaixo aqui e você não vai achar. É praticamente um labirinto aqui para você achar. Você está vendo esses três pontinhos aqui, onde tem um nome bom no pé. Vocês vão clicar nele. Vai aparecer o nome aqui de serviço, segunda opção embaixo. Aí aqui vai aparecer o nome de cadastro. 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 Tecno. Federal. Federal. Ctf. Aí não vai aparecer de forma alguma tão fácil assim não. Não é fácil. Eles escondem aqui de um jeito. Se a pessoa não tiver o craquejo, a pessoa não acha não. Aí você vem aqui na segunda opção. Que é ctf app. Aqui vai sobre o ctf app. Primeira opção. Vai lá para baixo. Primeira opção aqui. Ainda não é escrito. Você vai clicar na opção 1. Tece mais lá para baixo. Aqui vai estar. Pessoa física. Formulário de inscrição. É aqui que está o craquejo. Onde está o bichinho que escondi. Se não tiver o craquejo, você não acha não. Você roda, roda. Clicou em cima. Isso aqui é um detalhe. Eu mandei um amigo meu fazer. Ele teve medo de clicar nesse link aqui. Porque aparece falha na conexão. Segurança. Mas isso aqui é normal. Porque você agora está passando do celular para um site de computador. Um site de computador. O celular, lógico que o seu celular, a pessoa usa mais o app. Mas, como você sabe que o site do Embama é totalmente seguro. Você pode clicar aqui em avançar. Não isso aí vai aparecer entrar. Mas o meu aqui aparece avançar. Então, avançar. Aí aparece o nome aqui embaixo. Aceita o risco e continuar. Pode apertar. Porque você sabe que o site do Embama é um site seguro. Então, aceita o risco e continuar. Pronto. Aí chegamos aonde nós queremos. Aqui chegamos aonde você vai... Está dando aqui seus dados. O site do Embama. Onde você vai fazer o pré-cadastro. Pré-cadastro e inscrição de pessoa física. CPF e APP. Aqui, galera. Eu não vou estar botando nenhum dado. Porque, felizmente, agora eu não tenho nenhuma pessoa para cadastrar. Eu pensei até em usar aqui o CPF e os dados. Mas não vai aparecer. Aqui eu vou mostrar só o formulário. Como é que vocês devem fazer. E depois vou... Para... Segundo ponto depois daqui. Aqui eu vou mostrar a vocês só como é que funciona. Depois que você entrar aqui nessa aba aqui. Qual o dado que você deve fornecer aqui. Vai ser o CPF. Primeiro. Seu nome. Dá uma briga aqui. Se a gente achar melhor. Primeiro aqui você bota seu CPF. Seu nome. Data de nascimento. O sexo. Masculino e feminino. Número do RG. Aqui está de demissão. O órgão emissor. O órgão emissor, galera. Se você for do Rio Grande do Norte, Ceará. Geralmente ele é mais usado o SP. Então, já estou te dando uma adianta aí. Porque não adianta falar órgão emissor e dizer... Que às vezes a pessoa se confundar com o órgão emissor. Que é isso e tal. Aqui. O estado, né? Se for do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, você coloca aqui a cifra. O órgão emissor, que não disse eu ser. É CSP. É o mais usado. É data de expedição. Que é a data que você fez sua identidade. E o nome da mãe. Aqui o CEP de onde você mora. O CEP de onde você mora. Você coloca o CEP aqui bem certinho. Lembrando que às vezes, quando for finalizado lá embaixo, às vezes acontece um erro do CPF. Do número que você colocou errado. De um acento. Às vezes não estão aceitando acento nos números. Acontece daí. Mas isso é normal. Você só é verificar de novo. E corrigir. Ele mesmo mostra aqui qual foi o erro. Então, isso aí não tem como você errar não. Aqui o CEP, né? Vamos botar aqui o CEP. Logrador. Logrador, galera. Aqui é o nome da rua. Muitas pessoas decidem preencher porque não sabem o que significa. Aqui é só o nome da rua. Aqui o número da casa. Comprimento. Se você quiser colocar um comprimento de alguma coisa, você coloca. Se não quiser, pode deixar em branco. Comprimento seria o quê? Você pode botar casa, né? Se é uma casa, se é um local de trabalho. E, etc. Você pode colocar qualquer coisa aí. Comprimento. Do seu endereço, né? Aqui o bairro. Aqui é o estado, né? Vou colocar aqui. Município. DDD, seu telefone. Aí aqui em cima você marca essa primeira opção aqui, ó. Que é o endereço. Aparecimento de correio. E correspondência oficial. É o mesmo. Pronto. É esse mesmo aqui que você pensou em cima aqui. Vai aparecer aqui embaixo. É só para confirmar. Mas se você quiser botar outro endereço aqui, para você receber correspondência, etc. Você pode colocar. É opcional. Mas eu prefiro deixar os dois iguais. Então, a primeira opção, acho que seria a mais adequada. Você não está preenchendo tudo. Quando você aperta ali, já aparece aqui automaticamente embaixo. Aqui temos o e-mail. Você pode colocar o e-mail principal ou outro e-mail. Mas se você quer colocar os dois principais aí, o e-mail que você usa mais, o e-mail que você sabe a senha, é mais recomendado. Nesse aqui você marca a segunda opção. Você marca aqui na segunda opção. Como eu disse a você, é um formulário simples. Aqui que vem esse daqui, que é ver se o pessoal se engancha. Conta aqui. Categoria. Qual é a categoria que você vai se inscrever aí? Você vem aqui. Você bota o 21. Atividades não relacionadas ao anexo. Deixa eu só ler aí. Aqui vem descrição. Na descrição aqui você vem, coloca aqui o 60. Criação amadorista de passarifor. Marca o 60. A data que você está efetuando o seu cadastro. Agora aqui você vem aqui embaixo, cria uma senha. Cria uma senha tanto, pode ser só número, pode ser letras de número, pode ser só um nome. Você aqui cria a sua senha. Cria a sua senha. Digita novamente. Aí vem aqui para baixo. Aqui embaixo, você vai aceitar aqui. Você vai aceitar. Aqui apareceu aqui vermelho, porque não para encher, galera. Como não vai precisar. Como vocês não vão precisar. Não vão precisar estar enchendo. Estou só mostrando aqui como é que funciona. Aqui você vai digitar esses características aqui. Porque para provar que você não é um robô. Não é um robô. Depois que você preencher isso tudo, você vem para gravar. Você aperta aqui. Gravar. Como eu não preenchi nada, não vai dar certo. Vai aparecer aqui, né? Código de segurança. Digitado incorreto. Vai aparecer isso aqui. Mas se você preencher o formulário tudo bem direitinho aqui, aí você vai para a segunda parte. A segunda parte vai ser o quê? A segunda parte eles vão te enviar um comprovante de inscrição. Seria o quê? Vou te mostrar agora. Eles vão mandar pelo seu e-mail. Pronto. Depois de seu cadastro lá de ser pré-aprovado, eles vão mandar para você pelo seu e-mail lá que você me digitou. Se comprovante aqui. O meu está preto porque eu estou usando uma pasta aqui de arquivo para em PDF. Vai mandar isso aqui com seus dados. Aqui já foi de um amigo meu que eu preenchi e criei também pelo celular também. O cadastro dele pelo celular, pronto. Vocês vão te mandar isso. Depois de ter mandado isso, agora você vai para a terceira parte. Pronto, rapaziada. Você fez o seu pré-cadastro lá. Agora você quer saber como está a sua situação no Embama. Para você ficar olhando aí. É diariamente ou daqui a 15 dias. Eles dão aí no máximo 60 dias aí para vocês aí. Mas às vezes 20 dias, às vezes 15, às vezes até mais um pouco. Você vai fazer o quê? Vai vir aqui e botar lá de novo o Embama. Agora você não vai acessar mais no site do Embama. Você vai aqui em fazer login. Você já viu o cadastro lá. Você vem aqui. Eu vou digitar o meu CPF. No caso aí vocês vão digitar o seu. Eu estou querendo só mostrar como vocês vão fazer depois lá do pré-cadastro. Você vai botar a senha lá que você criou. Lembrando galera, vocês criam uma senha aqui e vocês se lembram. Porque às vezes você esquece, né? Aí aqui tem para colocar os caracteres de novo. Eu não gosto dessa parte. Às vezes eu erro também. É muito chato estar colocando isso aqui. Eu acho meio que o desnecessário. Mas aqui o meio de segurança deles é saber que você não é um robô. Aí vai aqui em autenticar. Aí aqui já vai abrir uma aba aqui. Que já não abri, né? Aqui vai estar os dados seus. Os dados vão estar aqui. Aí como vocês vão estar aí olhando se foi aprovado ou não. Vocês vão entrar aqui. Ingestão de criação de pássaros e formes silvestres. Desculpa aí que eu estou enganchando aqui. Você vai entrar. No caso aqui, vai estar assim porque você ainda não foi aprovado. Vai estar assim. E é do meu, meu filho, cadastro. No caso vai estar assim. Depois, quando você for aprovado, ele vai mostrar você outras opções. Então isso aí é o básico, galera. Para você estar fazendo pré-cadastro. Vou fazer outro vídeo aí. Fazer outro vídeo. E mostrando como é que você vai estar cadastrando aí no SIGAN. Ou no CISPAS. Se você chegou até o vídeo aí, se tem alguma dúvida. Pode deixar nos comentários aí. Que eu vou estar trazendo um vídeo aí. Sobre o comentário que você comentou. Se você gostou do vídeo. Deixe seu comentário. Então, galera. Se você está entrando aí no vídeo agora e não é inscrito no canal. Quer saber mais. Vou estar trazendo outro vídeo. E dessa semana. Vou estar trazendo outro vídeo. Mostrando aí como é que você vai estar fazendo esse seu cadastro aí. De verdade no SISPAS. Que é no site do SIGAN. Ela é mais. Digamos assim. Mais difícilzinho. Um pouquinho mais. Eu vou estar trazendo aí passo a passo. Para todo mundo ter a facilidade de fazer em casa. Então. Se tiver alguma dúvida. Deixe nos comentários. Se gostou. Curta aí. E até o próximo vídeo. Aguarda que tem novidade. E até o próximo vídeo.